Que ao invés de eu dar uma arma na mão de uma criança de brinquedo Eu vou precisar, prefiro dar uma bola Prefiro dar uma bicicleta, prefiro dar um bagulho Que eu não vou incentivar e nunca dar tiro na polícia Só que a própria polícia incentiva ele, sabe como? Entrando na casa do menor de 10 anos, eu não tiro na cara do pai deles Como é que ele vai crescer com a mão no coração? 7.6 tá apontado lá pros alemão Menor revolta, já cresce de bico na mão Aqueles não brotam, nem de cabirão Termina minha bota, saco lá, né novela, não Cedo é gostoso pra mim, dona fuga nos cana, você vai mamar Tô de pistola, colete, radinhas, filha de madame, quer tudo, me dá dilatinho Ela bafurando e senta no pau, dilatinho Ela bafurando e senta no pau Vai sobrar pra qualquer viatura Muita fé em Deus no peito Bloque de pente alongado É o kit que te costura A novinha, eu sou o troféu Lua cheia no morro, traçante vermelho, passa iluminando o céu Gostosa, quieta no fervo, pros cria, quer rebolar Enfeta, queda no pelo, vestida de lavela Métrofa toda de preto, caçando lupo, guará Se lá recebem arrego, nego, aqui em norte, aquá Sete e meia, tá apontado lá pros alemão Menor revolta, já cresce de bico na mão Aqueles não brotam, nem de cabirão Termina minha bota, saco lá, nem novela não Senta gostoso pra mim, dando fogo nos cana Você vai mamar, tô de pistola com leite Já faz um tempo que ele não passa da barricada Se subir, tenta entrar Nova, fora, o cara de lata Doze por um estala Os comércio para O vapor, recolha, caga O tempo fecha, chuva de bala Nós tira o pino da granada Deixei minha dona forte Licone, abri um salão Comprei uma CPX pra ela Pra ela dar uma olhada no meu Ela é minha 01 Rodei, me visitou em Bangu Minha preta dá de 10 a 100 Nessas partes de olho azul Sete e meia, tá apontado lá pros alemão Menor revolta, já cresce de bico na mão A beleza não brota, nem de caberão E a mina é a bota Senta gostoso pra mim, dando fogo nos cana Você vai mamar, tô de pistola com leite Radias, filha de madame Que é tudo, me dá de ladinho Ela bafurana e senta no pau De ladinho Ela bafurana e senta no pau A mgé da merda Ela bafurana e senta no pau Ela bafurana e senta no pau